Fala pessoal, aqui é o Carlos e hoje é o dia 17 das flexões, vou fazer 17 flexões, amanhã 18, 18 flexões e vou fazer isso durante 30 dias, no trigésimo dia vou fazer 30 flexões e eu vou assim adicionando uma flexão por dia. Tchau. É isso aí pessoal, por isso é isso. Deixa o seu gostei para ajudar o canal, comenta aí, perguntas, sugestões, se inscreve no canal para estar acompanhando a série e até o próximo vídeo. Falou.